Testado com sucesso, o Irã realizou um ensaio bem-sucedido do novo sistema russo de defesa antiaérea S-300. A informação foi anunciada pela televisão iraniana IRIB num contexto de renovadas tensões entre Teherão e Washington com a chegada de Donald Trump à presidência norte-americana por causa de testes de mísseis. A televisão precisou que um míssil e um drone foram abatidos na presença de militares e políticos no deserto iraniano. Em 2010, a Rússia tinha suspendido o fornecimento do sistema de defesa S-300. Depois das sanções impostas pela ONU, a tiram acusado de procurar fabricar armas nucleares. O acordo histórico de 2015 sobre o programa nuclear levantou progressivamente as sanções.